Sem Hendrick, Dorival anuncia nova convocação para a seleção brasileira. A seleção brasileira está convocada para a data FIFA neste mês de novembro. Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira primeiro a lista de jogadores que vão defender o Brasil nos dois últimos jogos da equipe em 2024. Uma das novidades é a ausência de Hendrick, do Real Madrid, o zagueiro Murilo, do Norte Gun Forest, foram chamados pela primeira vez na carreira. O Everton, Guilherme Arana, Gerson, Estevão, Igor, Jesus e Luiz Henrique são os representantes dos clubes brasileiros. Confira a lista abaixo completa de convocados. Goleiros, Bento, do Alnace, Ederson, do Manchester City, o Everton, do Palmeiras, laterais, Danilo, da Juventus, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Wanderson, do Mônaco, Abner, do Lyon, na zaga, é de Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Norte Gun Forest, Meio Campo, André, do Wolverhampton, Andréas Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gesso, do Flamengo, Lucas Paquetá, do West Ham, Rafinha, do Barcelona, atacante, Estevão, do Palmeiras, Igor Jesus, do Botafogo, Luiz Henrique, do Botafogo, Rodrigo, Real Madrid, Savinho, Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. O calendário na enfrenta a Venezuela fora de casa no próximo dia 14 de novembro, quinta-feira, o desafio seguinte é contra o Uruguai, na Arena Ponte Nova, em Salvador, em 19 de novembro, terça-feira, a seleção chega para a data FIFA na quarta-feira, posição das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os seis primeiros colocados se classificam para o Mundial, enquanto o sexto garante a vaga na repescagem. Neymar, só em 2025. Mesmo já recuperado de lesão, Neymar não apareceu na lista de Dorival. E só deve voltar para a seleção brasileira no próximo ano. O GE noticiou nesta terça-feira, 29, que a decisão de preservar ele aconteceu em consenso entre a comissão técnica e o próprio atleta. A ideia é que Neymar ganhe ritmo de jogo defendendo o seu clube. O Awilawa pode se recuperar de uma cirurgia no joelho por mais de um ano. A volta deles aos campos aconteceu no último dia 21 de outubro, em jogo pela Champions League da Ásia. E aí, pessoal, quem mereceu estar na lista e não está? Quem é a surpresa que apareceu na lista da seleção brasileira dos convocados? Use espaço de comentário para você deixar sua opinião sobre essa convocação que Dorival fez nesse dia 1º de novembro de 2024. 204. 204. 204. 204. 204. 204. O que é isso?